O Facão Quebrou O Facão Quebrou No pé do Jacarandá O Facão Quebrou No pé do Jacarandá Teririca quer me derruba Teririca quer me derruba Teririca quer me derruba São Jorge no peito, meu chapéu de palha Com lenço de seda, defendi da sua navalha O facão quebrou, no pé do jacaranda O facão quebrou, no pé do jacaranda Tiririca quer me derrubar Tiririca quer me derrubar O vagão quebrou No pé do jacarandá O vagão quebrou No pé do jacarandá Tiririca quer me derrubar Pois no vento sopra Leva sua saia A camisa gira morena E você atrapalha Tiririca quer me derrubar Tiririra tiririca Segura! Segura!